O árbitro foi avisado pelo juiz, pelo VAR, pelo juiz de vídeo, pelo árbitro de vídeo, de que tinha tido uma irregularidade no lance. Muito estranho, nem recorrer ao VAR naquele lance. Não, perfeito a sua análise, porque, e também no jogo da França, se não me engano, também aconteceu. Eu percebi nitidamente que houve um comunicado para o árbitro, ó, espera um pouco, e não entendi isso no jogo do Brasil, não vi isso. E os jogadores brasileiros cercaram também, como o da Suécia, cercaram o árbitro também, mostrando até o telão, e não houve nem esse pedido. Vou te analisar o lance. Eu queria fazer uma pergunta para o Caetano. Pois não, vamos lá. Caetano, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bom, meu irmão? O ambiente, né? Fala-se muito assim, ah, uma possibilidade de troca, do Tite até, de repente, começar com o Firmino. Não vou nem por esse lado, está muito cedo ainda para isso. Eu acho que ele até mantém o mesmo time. Mas você, como está aí coladinho da galera, você viu o treino de hoje? Como é que você sentiu o ambiente? Permanece o mesmo que era antes do jogo? Há um ambiente tranquilo, ainda descontraído, sem pressão, por causa do resultado? Por causa do empate no início? Olha, Zinho, é claro que há um sinalzinho de alerta. Todo mundo esperava uma vitória. Não necessariamente a comissão técnica, que, numa entrevista, o Tite até dizia, olha, vai ser difícil, então também, não é, não é, o empate não é uma catástrofe, não seria uma tragédia. O Tite já até considerava essa possibilidade. Agora, os jogadores, eu imagino, que acreditavam que o Brasil iria ganhar, não com facilidade, mas iria levar os três pontos. O ambiente continua descontraído, sim. Hoje, alguns atletas, como o Marcelo, o Casemiro, o Danilo, até trouxeram os filhos aqui para o trabalho, no treino, no final da atividade. Porque aquele dia depois do jogo, o trabalho é mais forte mesmo para os reservas. Os titulares fizeram uma recuperação física, então, os filhos trouxeram os filhos, mostrando um ambiente ainda descontraído. Mas é claro que há um sinalzinho de alerta, sim. Os reservas trabalharam forte, e aí você falava de mudança. Eu acho que também, eu não acredito que vá mexer agora em Gabriel Jesus, troca por Firmino. Mas foi legal ver o Renato Augusto treinando forte. O Renato já entrou ontem na partida, e a gente tem que lembrar que quando o Brasil conseguiu resgatar o melhor futebol, a confiança nas eliminatórias, o meio campo tinha o Casemiro, tinha o Paulinho, o Renato Augusto, aí tinha o Felipe Coutinho, o Neymar e o Gabriel Jesus. Naquela oportunidade, o Willian não era titular. Eu acho que o Neymar ficou um pouco abaixo no jogo ontem, o Willian também, o Gabriel Jesus outro que ficou devendo. Mas eu entendo que, por enquanto, o Tite vai manter aí o que vem fazendo. Mas do lado emocional, talvez o peso da estreia, né, esse aspecto psicológico do primeiro jogo tenha interferido um pouquinho no rendimento da seleção.